Quem manda em mim sou eu, sou eu Quem manda em mim sou eu, sou eu Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos em cima de mim Eu não pertenço a você Não viste a sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos em cima de mim Eu não pertenço a você Não viste a sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim sou eu Sou eu quem manda em mim Sou eu, sou eu Você me perdeu Priscila Sena Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos em cima de mim Eu não perdi sua você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos em cima de mim Eu não perdi sua você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu, sou eu 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 Você me perdeu Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma vez ela pronta Pra atingir o seu ex Roupada é cotada Mal intencionada Às vinte e duas Ela sai de casa Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Não querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem porrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem porrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Priscila Sina Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Não querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem porrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o beco A cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem porrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Priscila Sina Priscila Sina Pra chorar Pra chorar Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce Não para É uma história Que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o preço Da culpa Que eu carrego Nos braços Me entorta As costas Me dá um cansaço A maldade do tempo Fez eu me afastar De você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone na mão Por tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade Não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo Consegue me afastar De você Te contei tantos segredos E já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditais Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga O tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Na minha mão Não era pra ligar Mas liguei Não era pra falar Mas eu falei Volta, volta Vamos deixar de ser Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa E o amor que a gente faz Por que não voltar Ninguém nesse mundo é capaz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não voltar Por que não voltar Pra mim de novo o amor Por que não voltar Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não voltar Pra mim de novo o amor Por que não voltar Tá tudo do jeito que tu deixou Priscila Senna Não era pra ligar Não era pra ligar Mas liguei Não era pra falar Mas eu falei Volta, volta Vamos deixar de ser Recomeça outra vez Arruma tua mala Arruma tua mala Volta pra casa E o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não voltar Pra mim de novo o amor Por que não voltar Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não voltar Pra mim de novo o amor Por que não voltar Tá tudo do jeito que tu deixou Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atende o seu amor, o seu bebê, eu nunca mais vou te fazer sofrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa, deixa o mundo criticar Voa, voa, o amor não tem bem Eu era aquele cara que sonhava em casar, ter filhos Você, uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa, deixa o mundo criticar Voa, voa, as pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voa, voa, deixa o mundo criticar Voa, voa, o amor não tem bem Voa, voa, o amor não tem bem Ontem saímos de novo E vou se emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes E tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Um quanto mais eu saio e conheço gente Sua fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Sua fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua A gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Priscila Senna Nós somos dois testes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Briga, briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Eu cansei de ver todo mundo feliz Pesíla Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque eu não tô Não me interessa se ela tá ainda em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quê? Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô? É que acabou namoro e não acabou, amor É que acabou namoro e não acabou, amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô? É que acabou namoro e não acabou, amor É que acabou namoro e não acabou, amor Não me interessa se ela tá ainda em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quê? Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou namoro e não acabou, amor É que acabou namoro e não acabou, amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô? É que acabou namoro e não acabou, amor É que acabou namoro e não acabou, amor Priscila Sina Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Outra igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me diz Diz que me diz Priscila Sina Priscila Sina Consigo imaginar A garrafa vazia o celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia o celular na mão Hoje não Sem perdão Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Antes que acorda se esquece Antes que me encontre Outra igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me diz Que me diz E me deixou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL